Olá, começa agora aqui pela TVA e também pela Rádio AL, mais uma edição do programa Fala Deputado, espaço em que os parlamentares catarinenses têm a chance de ter uma conversa um pouco mais direta com os seus eleitores, com a população do Estado, sobre os projetos, as propostas, as ideias que defendem aqui no Parlamento Estadual. No programa de hoje eu recebo a visita do deputado Fernando Coruja, do PMDB, ele que é um dos suplentes na Assembleia Legislativa, na atual legislatura. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, prazer. Deputado, o senhor chega aqui à Assembleia Legislativa depois de ter tido a experiência de, por três mandatos, ter atuado como deputado federal. É um desafio diferente estar na Assembleia Legislativa? É diferente. O Parlamento Estadual, ele é mais próximo da população e tem uma capacidade legislativa menor. Trata dos problemas inerentes ao governo estadual, tem uma capacidade pela Constituição de propor leis limitada. É uma experiência diferente. Muitas coisas são assemelhadas, evidentemente, processo legislativo, a representação. E espero poder enfrentar esse novo desafio com força, né, pra poder representar bem aqueles que me elegem. Como nós dissemos no início, o senhor é um dos suplentes em atuação aqui na Casa. O PMDB abriu espaço pra vinda de novos suplentes em função da convocação dos titulares pra assumir pastas no Poder Executivo. Uma forma também de fortalecer o partido. É, acabou que o governador chamou quatro deputados titulares e abriu vaga pra quatro suplentes, três dos quais... não, os quatro são do PMDB. Os quatro são do PMDB. Saiu um, três do PMDB e um do PSD. Fortalece o partido. Possibilidade de arejar com novas ideias também com a vinda dos suplentes, imagina eu. Isso. Deputado, o senhor tem entre as suas atividades, de forma pessoal, a sua formação em medicina. Imagino que essa seja uma das bandeiras que o senhor pretenda defender aqui no Parlamento catarinense na atual legislatura. É, hoje, quando você faz uma pesquisa pública e as pesquisas para eleitorais têm mostrado isso, a demanda pela saúde é, geralmente, a mais citada. Evidentemente, as pessoas esperam que o poder público dê uma resposta em relação às questões de saúde. Nós temos uma demanda grande aí por financiamento na saúde. O Estado de Santa Catarina mesmo, historicamente, não vinha aplicando os 12% que a Constituição exige. Mais recentemente, tem aplicado, existem alguns questionamentos sobre o Tribunal de Contas, mas tem avançado um pouco na aplicação. Os municípios também têm aplicado mais do que necessitam do ponto de vista legal, mas a União não tem aplicado esses recursos como deveria. Há uma demanda, inclusive, para uma aprovação de uma emenda constitucional para que a União fixe 10% dos seus gastos com saúde, que é uma coisa que nós vamos tratar aqui. Mas é uma área que eu faço parte da Comissão de Saúde que nós vamos procurar trabalhar no sentido de que o governo possa ter as ações mais adequadas nessa demanda tão forte da população. É preciso uma divisão desse bolo tributário mais igualitária, mais eficiente por parte dos governos de uma forma geral para atender áreas prioritárias como saúde? A Federação Brasileira, a partir da Constituição de 88, onde houve um fortalecimento do Pacto Federativo, inclusive foi uma Constituição que reconheceu os municípios com autonomia, ela vem lentamente perdendo força à Federação, pelo enfraquecimento de estados e municípios. O governo federal tem substituído aqueles tributos que são partilhados, que é o IPI, o Imposto de Renda, pelas chamadas contribuições sociais e outras que não são partilhadas. Por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido, que na verdade é um imposto de renda disfarçado. E com isso tem fragilizado os estados e municípios que acabam não tendo os recursos adequados para investimento. Além do que a União acabou tirando o time em certas áreas. Antes da Constituição de 88, na saúde especificamente que você falava, Juscelino, o grande financiador era a União. Hoje ele deixou de ser o grande financiador. O grande financiador é o Estado, os estados e municípios. Então, é preciso mudar o Pacto Federativo. Inclusive, essa é uma das bandeiras que eu vou levantar aqui na Assembleia, que é exatamente a ideia de que, a partir das Assembleias, possa se mudar esse Pacto Federativo. Até para que o telespectador de casa possa entender com um pouco mais de profundidade, clareza, o que a gente está tratando, o que é que vem a ser o Pacto Federativo? Bom, a federação é uma forma de Estado. O Estado brasileiro é uma federação. Não é um Estado unitário. Isto é onde o poder é centralizado. Quando o Estado é federativo, as unidades da federação têm autonomia. No caso do Estado, distrito federal e municípios. Autonomia administrativa, financeira, política, elege seus governadores, municípios elege seus prefeitos, tem seus orçamentos, arrecada seus tributos. E o Pacto Federativo também distribui as competências para legislar. Estado faz esse tipo de lei, município esse, União este outro. Então, o Brasil não é um Estado unitário. A maioria dos Estados da Europa são unitários. O Brasil é uma federação, assemelhada a um modelo americano. Só que no Brasil, os recursos públicos, eles ficam fundamentalmente com a União. Ao contrário do modelo americano, eles ficam fundamentalmente com os Estados, municípios. Os Estados são ricos. A União tem menos recursos. O modelo americano tem Estados que, inclusive, emitem moeda. Tem dólar de alguns Estados americanos. Então, é preciso alterar isso. Mudar a distribuição de poder, de recursos de poder. Mas como é que você muda isso? Só mudando a Constituição, porque o Pacto Federativo é um dispositivo constitucional federal. Para mudar a Constituição, só tem três que podem propor essa mudança. Diz o artigo 60 da Constituição. É o Presidente da República, um terço dos deputados dos senadores, mas há um inciso terceiro, nesse artigo 60, que é o que eu quero trabalhar, que diz o seguinte, mais da metade das Assembleias Legislativas do país, pelo voto da maioria simples de cada uma, podem propor uma emenda constitucional. Então, eu vou trabalhar, a ideia é para que a Assembleia de Santa Catarina aprove uma proposta de emenda constitucional, levar a outras Assembleias para que elas aprovem também, e aí levar ao Congresso com uma força popular maior, porque vem da base, a partir das Assembleias, a partir do Câmara de Vereadores, para que possamos, quem sabe, alterar o Pacto Federativo. Uma mobilização partindo de Santa Catarina, no caso. E envolvendo as demais Assembleias Legislativas do país. E, evidentemente, temos que tratar como uma questão nacional, até porque precisa do envolvimento de todo mundo. Mas eu fiquei lá 12 anos no Congresso Nacional, e nunca percebi uma mobilização desse tipo. Então, e até você falava que eu sou médico, mas eu acabei, ao longo da caminhada aí, também tendo uma formação jurídica na área de direitos constitucional. Acabei fazendo mestrado, doutorado em direitos constitucional. Então, percebi que esse dispositivo da Constituição nunca foi utilizado. É debate aqui, é colar. Então, eu acho que é uma alternativa que você possa utilizar isso. E esse vai ser o grande mote do meu mandato aqui na Assembleia. Vai ser isso. A ideia de mudar o Pacto Federativo. Evidentemente que é difícil, é uma ideia ousada, porque não é fácil ter esse tipo de mobilização, mas eu acho que é possível. Não dá para dizer que não é possível. Então, como estamos começando com o Fórum Parlamentar, aqui em Santa Catarina se chama Fórum Parlamentar, em alguns lugares se chama Comissão Especial, se chama Fórum Parlamentar. Este fórum com oito deputados, vamos instalá-lo nos próximos 15 dias e desencadear o processo. Deputado, como o senhor mencionou, essa discussão sobre o Pacto Federativo, ela vai estar concentrada, evidentemente, no Congresso Nacional, que é quem vai tomar a decisão final. Acontece que o Congresso Nacional não teve uma renovação tão grande nas últimas eleições, ou seja, muitos dos senadores e deputados que hoje lá estão já foram seus pares, são seus conhecidos, em algum momento da sua trajetória como deputado federal. O senhor sente uma sensibilização da parte deles em relação a essa questão do Pacto Federativo? Ou seja, o senhor acha que essa proposta pode avançar entre os deputados e senadores? Essa tem uma proposta, esse é um discurso uniforme. Se você for em um debate qualquer, todo mundo é a favor da mudança. Por que não ocorre? Não ocorre por cada forma. O que acontece? Como são três que podem propor, o presidente da República, e que quando o candidato sempre fala que tem que mudar o Pacto Federativo, não foi diferente nessa última eleição, quando chega lá, a tendência dele é se acomodar, porque ele não quer distribuir o poder. Os congressos e as assembleias legislativas e câmaras de vereadores no Brasil, como a nossa federação é frágil e o dinheiro está muito concentrado no executivo, estão muito sob a mão dos governos. Recentemente você faz reportagem num jornal de grande circulação nacional mostrando que das 27 assembleias parece que 25, mais de 70% dos deputados estão sendo da base governista. Então o Congresso também está na base, como regra geral, está na base do governo e não tem. Não é que não hajam propostas lá para mudar o Pacto Federativo, tem várias, mas não consegue votar porque não há mobilização para isso, já que o executivo não tem interesse. Então a minha ideia é exatamente essa, que você possa ter uma alternativa a partir da base. É como se fosse uma proposta popular. Como para o propósito da Constituição não pode haver proposta popular, pelo menos não é expresso na Constituição, pode até ser discutido, já que todo o poder humano do povo, nós vamos tentar esse tipo de mobilização. Então o que eu acredito não é nas pessoas, na capacidade de mobilização que você pode produzir. Então não tem a ver com as pessoas que estão lá. As pessoas que estão lá são a favor. Agora elas têm que ser motivadas. O poder da mobilização que vai dar os resultados. O político só tem, só reage quando o povo está na rua. Tem que ter uma mobilização. Enquanto isso não acontece, deputado, é evidente que os governos, de uma forma geral, aqueles que dependem do recurso para fazer investimentos em áreas importantes como a área de saúde, tentam dar sequência às suas ações e tentar fazer frente a essas demandas da forma como podem. Recentemente, aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos a apresentação da primeira proposta de emenda constitucional voltada para a questão da área da saúde, que propõe que os recursos que são devolvidos espontaneamente pelos poderes do Estado sejam utilizados para o financiamento dos hospitais filantrópicos. O senhor acha que já é um respiro nesse sentido? É, eu acho que é um respiro. O deputado Aguiar, que é o líder do nosso partido e capitaneou essa proposta, é uma alternativa. Você tem outras alternativas por questão de financiar a saúde, você pode ter outras alternativas. Na verdade, há uma deficiência de recursos para todas as áreas. Todo mundo está querendo mais dinheiro e tal. O que nós estamos discutindo quando falamos no parque federativo não é apenas a questão dos recursos, é quem aplica. Porque o recurso é limitado. Também não adianta você querer ampliar os recursos para essa área e para aquela outra área porque o recurso é limitado. Você tem que ter uma fórmula que permita que os recursos estejam onde eles possam ser mais fiscalizados. Porque, sem dúvida nenhuma, quem sofre mais essa questão de denúncia de corrupção, de não sei o quê, é o prefeito que está na ponta da linha. Mas a roubalheira é muito maior no nível nacional, onde o dinheiro está concentrado, mal aplicado. Então, se você tiver o recurso mais na ponta da linha, você tem uma chance maior de fiscalização e de ser aplicado de forma melhor. O que nós entendemos é que é preciso redistribuir de melhor esses recursos. E não é só a questão do dinheiro. Quando falamos de uma cooperativa, falamos de quem pode fazer lei. Um exemplo. Esta emenda do deputado Aguiar, é uma emenda importante, interessante, mas ela pode ser discutida do ponto de vista da constitucionalidade. Eu até falei com ele. É constitucional fazer isso? De certa forma, se está talhando a Constituição para vincular recursos, uma coisa que a Constituição veda. Por quê? Porque a capacidade legislativa dos estados e dos municípios é quase nenhuma. Isso que o pessoal fala de vereador, só dá nome de rua. Não é um prerrogativo do poder legislativo, na verdade. O deputado só fica declarando de utilidade pública uma entidade ou outra ou faz indicação, porque não tem poder. Então, o nosso facturativo significa também mudar a capacidade legislativa, a capacidade de poder de legislar e com isso ir mais em movimento popular. Aumentar a responsabilidade, aumentar o repasso de recursos, aumentar a participação de uma forma mais efetiva. É porque a responsabilidade, qual é a responsabilidade do parlamentar como regra geral? Nenhuma. O suíço se elege, não tem compromisso com o governo, não tem compromisso, não é? Ele tem que ter responsabilidade, tem que ter um potencial de ação que lhe permite ter mais responsabilidade. Uma é aumentar o poder de legislar. Deputado, além de todas essas demandas, seja na área da saúde ou em outras áreas importantes aqui para o Estado, que provavelmente vão ter a sua atenção na atual legislatura, não há como a gente não deixar de pensar que o senhor representa uma região aqui na Assembleia Legislativa, uma região que depende de algumas ações pontuais também, que é a região serrana. Como é que o senhor pretende fortalecer o discurso de desenvolvimento da região serrana durante sua permanência aqui? Bom, você é também representante da tua região, nós somos dois deputados aqui da região serrana, estava sem nenhum no último mandato, e a ideia é fortalecer. Você tem o governador que é de lá também, evidentemente tem uma responsabilidade com a região lá. A ideia é dentro daquilo da possibilidade que você tem de alocar recursos, de que você também aloque recursos e lute pelas bandeiras regionais lá que nós vamos tratar aqui com muita afinco também. Deputado, estamos chegando no finalzinho do nosso programa, queria deixar o espaço aberto para que o senhor dissesse aos eleitores de todo o Estado que o endossaram aqui na Assembleia Legislativa, o que eles podem esperar do deputado Fernando Cruz? Bom, nós vamos procurar fazer um mandato aqui com calcalde em alguns pontos, esse, por exemplo, da questão da mudança do parque federativo vai ser uma coisa que nós vamos centrar em uma força, e algumas outras coisas envolvendo a questão legislativa, evidentemente também nessa questão da representação regional, mas sem descuidado das coisas estaduais. Vamos procurar estar atentos e estamos aí, evidentemente, para atender as pessoas nas demandas naquilo que seja uma função do deputado estadual e da Assembleia Legislativa. A gente vai acompanhar essa atuação de perto com certeza. Mais uma vez, agradeço a sua presença aqui e já deixo o espaço aberto para outras oportunidades sem que o senhor puder estar com a gente. Sem dúvida nenhuma. Você me falava que é o Juscilei, mas aqui nas internas do Sendo de Juca, então, agradecer ao Juca. Convite do Juca registrado, então. Obrigado, deputado. Ao você sair de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar a nossa agência de notícias. O endereço é o que aparece aí no seu vídeo. Vamos ficando por aqui. Até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho